E vem pra bola o time do São Paulo, cruzamento, vem Benítez de cabeça E defendeu o Gabriel Mesquita, a bola voltou, o pé canhoto, o Eliton bateu, é gol! Gol, 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 gol! Gol do São Paulo! Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro Na marca de 44 minutos passados, primeiro tempo, Galiano fez o cruzamento Chegou, Benítez de cabeça, deu uma trauletada pro gol Gabriel Mesquita rebateu E faltou cobertura, a bola sobrou na canhota de Wellington Entrada na área, meteu o pé canhoto, o jogo lá dentro Empata o jogo no Morubi, o Wellington Camisa número 34, São Paulo, Guarani, o detalhe do gol é seu Marcos Luiz Mais dois minutos agora, Batista, e o detalhe foi que o Benítez cabeceou sozinho E a boa defesa do Gabriel Mesquita Só que, quando ele fez a defesa, ele literalmente colocou a bola nos pés do Wellington Que estava livre de marcação, canhoto, jogador e habilidoso do São Paulo Meteu na rede, empata o jogo no Morumbi Finalzinho do primeiro tempo, mais dois minutos aí, Batista